Eu tô ficando da puta Eu tô ficando da puta Cara, é horrível, mano Tá porra, só te trouxe aqui Pega aí, só te parou Pera Pera, pera, pera Pera aí, pera aí Não, fica aí É o homossexual da mesa Pera aí Pera aí Tchau, Marilah Pera aí De apartar Peraí Não vai Fica 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 Meu tio. Ô cara, que você é forte, irmão, todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.